Just wanna make you feel good Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cá estamos aqui no Roblox E como convidado, nessa corrida aqui eu tenho os dois marmotas Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi gente, aqui quem fala é a Zinha E galera, o negócio é o seguinte Isso daqui é uma espécie de corrida tipo, 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 vários tipos Mario Kart Mario Kart Galera, se você gosta, já deixa aquele gostei Dinha e Lucas, façam suas apostas Que é que vai terminar em primeiro aqui Cara, eu acho que vai ser um dessas pessoas que estão aqui, cara São pessoas assim, que jogam bem demais Olha, vocês ficaram no primeiro lugar Olha em primeiro, Lucas, você foi em segundo? Eu fiquei aqui, ele corrigiu, ele corrigiu, deixou em segundo É, teve uma correção e tal Que justiça seja feita Então, ó, pra começar, o que eu vou fazer? Eu não vou... Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Eu não quero ir com o carrinho Aqui... Como que faz pra mudar o carrinho? Eu sei que dá pra mudar o carrinho Aqui... Ai, dá, mas... Você clica ali do lado Ali, ó, mas o carrinho, cara, o carrinho... O carrinho que está caro Tá caro, né? É, é só que... Cadê essa inflação nos carrinhos aqui? Aí... Agora, eu vou pintar o carrinho Então... Ai, que lindo Eu vou com a cor representando o meu canal Aqui, ó Uh, mas verdinho É, porque verdinho é uma cor que a galera... É assim, desde que eu comecei o canal, tudo na minha vida é verde Tá verde Tá verde? É Creepers, né? Tem que fazer jus É aqui É o Creeper E agora eu vou colocar a traseira aqui em homenagem ao look, azul Obrigado Porque, Dinha, você sai, você sai de perto dele, por favor Eu saio, né? Né? Eu me sinto meio sobrando Eu me sinto meio castiçal aqui, não sei Então, 14 segundos pra começar E vocês vão ver com o que eu vou correr Vocês vão ver o que é habilidade nisso daqui Agora eu vou terminar a corrida, vocês vão ver só isso Galera, porque no teste, a Dinha nem terminou a corrida Eu caí fora da pista, foi tão injusto Mentira Olha, vamos... Eu acho que é mais fácil É a pista normal, pra ninguém... É a pista normal, com certeza Com certeza Vou lá nela também Todo mundo votou nela, só todo mundo O pessoal está com medo É, tem que terminar a corrida, né? Não tem como sair Pelo menos Fica vendo se vocês vão ver alguém diferente Cadê? Cadê? Nossa, uma pessoa rodando ali Ali no meio Nossa, olha gente, olha que daora o seu carro Meu carro tem asas? Mano, não pode que é mais daora, velho, aerodinâmico Olha, estamos no primeiro lugar Aerodinâmico É, não leva a não ter consideração a posição que ele fala que você está aí não Porque, né? Então... Vamo lá, vamo lá, tô em primeiro Ô meu Deus, tá aqui totalmente errado o meu míssel aqui Ai, quase pegou em mim Não! Meu Deus, só tô em oito Vamo lá, sociedade Eu só tô em sétimo, hein, tô bem, tô bem Mano, eu tô desviando de vários mísseis Ai, nossa... Não, me acertaram, ah, rodei Meu Deus, eu só tô em oitava, hein, mas tá de boa Caraca, eu rodei muito Eu tô em quinto Mano, nossa, essa aqui tá acirrada Saidinha da minha frente Ai, aqui ó, taquei alguém Taquei, machuquei... Não, nossa senhora, quem que me acertou? Eu tô em último já e tô me acertando Eu tô em último já e tô me acertando Sai daqui É, Lucas Tem que abrir a volta, abrir a volta pra passar os dois aqui, ó Uiii Boa Nossa, olhadinha Uiii Então aqui roda Ai, errei Não, não, não tá ficando em mim não Ó, vou deixar a mina aqui pra vocês Não, sai! Quase peguei Nossa, eu tô de avião Ó, o coloridinho tá aqui, olha quem vai passar a idinha, ó Toma Não! Tá difícil Eu tô tentando me reaproximar, mas eu dei uma derrubinha aqui que não foi fácil Não Ó, eu tô com o míssil, eu não sei usá-lo Mas vou tacar um pouco Mano, me tacaram duas vezes o míssil Nossa Isso é perseguição Nossa, velho Nossa senhora, o Lucas tá tentando se recuperar aqui Ô, míssilzão Pega a minha mina Sai, sai Ai, já vou... Ô, Nintendo, o título vai ser Mario Kart no Roblox, mas por favor, não dá strike não por causa disso Ah, mas de boa Escreve Mario Kart propositamente errado Então a gente ama Galera, eu vou escrever Mario Kart Eu vou escrever totalmente errado O A vai ser o 4 Tá? Isso, é uma boa Obrigada, velho Aí fiz a menininha rodar Porque... Ah, ela fez eu rodar também Ah, rodando Ah, eu errei o negócio, não consegui pegar ali Tá zoando, velho Tá zoando, velho Eu tô em quarto, agora Eu tava em último até agora um pouco Ah, como o jogo via nesse jogo Ah É perseguição Eu tava zoando que a Dinha ganhou Eu acho que a pessoa que não terminou a corrida ganhou Olha isso É eu mesmo Não, é muita zoeira errada Se a Dinha tiver ganha isso daqui Mãe, vem que vê Verdade Mãe, vem que vê Não acredito Tô falando Eu me recuperei Eu cheguei a ficar em décimo primeiro Eu terminei eu acho que em quarto Lu, o que eu tô falando? Ela tinha que ficar fora da corrida Ela tinha, cara Viu? Isso aí, ó Foi tudo uma cumba Pra eu ficar fora Pra vocês não virem o meu poder Olha, galera Você tem ideia? No teste pra gente ver como que era o jogo A Dinha saiu fora da corrida E ela nem jogou Ela caiu da pista E ganha E ganha Não vale Eu tava escondendo todo o meu jogo Não, não Ela tava escondendo o jogo É verdade mesmo Vamos ver isso aqui, ó A posição Vamos de novo Porque o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar Não, nunca cai Mas vamos ver a posição oficial Que é isso aqui que conta É isso aí mesmo Olha lá Que mama horrorosa Nono E eu terminei em quarto Tudo bem, me recuperei Nono Mas a horrorosa em primeiro Fala que mulher não sabe dirigir Chupa essa Ela ganhou Só tem homem E ela ganhou Ela ganhou Isso prova que as mulheres são boas de volante Exatamente Isso só prova que, né É nóis Aqui Ó Cart model Clássico Beleza Agora eu vou pintar Eu queria o que avua Eu vou comprar Vocês vão conhecer agora Vocês vão conhecer agora O Pérola Negra Nossa Nossa Respeita o Pérola Negra E ele vai com Só que Ele vai com as rodinhas roxas Rolão 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 Do que que eu mudo É... Do que que eu mudo, né Não tem nada pra mudar Não Vou deixar Nossa, eu vou deixar branco agora que era Eu fui colocar aquele Drift Color Tem Sabe o que tem ali embaixo Desistir 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 Gente... 150 rubus O que? Nossa... 150 rubus Só pra... Só pra... Quando você dá uma deslisadinha assim e sair purpurina Os caras viajam na maionese Ai, mas é tão legal, né Sai purpurina, gente Parece que você é um... É, é bem legal Não podemos mentir, mas Unicórnio Mas não vale 150 rubus, né, gente? Não vale, não Não vale, não Agora vai começar Vamos lá, gente Essa Helios no céu aqui Eu vou ter essa Helios no céu aqui Eu vou ter essa Helios Highway aí Eu também vou então Parece ser bem difícil Você quer ver que eu vou sair Mas acho que a outra vai ganhar Porque tem mais gente ali Ah não, dividiu Foi pro meio Nossa, empatou aí agora Não dá pra saber qual vem Eu acho que não Acho que aquela ali ganhou Acho que a Helios ganhou Nois Aí eu vou largar no pelotão da frente Eu tô na frente Eu tô na frente Nossa, acelera o carrinho Ele dá uma aceleradinha Uma bonitinha Ih, lá vou eu Onde que é a curva? Vá pra cá Nossa Nossa, uma curva horrível Meu Deus do céu Que curva louca Caraca Ai Nossa Meu Deus Isso é a inveja da recarga das inimigas? Vai tacando todos os anos de mim Isso? É isso aqui, mano A corrida é isso aqui Só que são 8 voltas Caraca Ela é muito louca Porque tipo Porque sim Não, velho Eu fiz uma curva muito ruim Nossa Mano do céu Meu Deus Que corrida louca Sai, sai, sai Essa é muito louca Velho do céu Mano, eu tava em primeiro lugar e estou em décimo A vida Eu me dá muitas voltas Não, não, não Tô em primeiro Não, não Tem um míssil em mim Não, me dá cara um míssil Não, não Não, não Muito injusto, muito injusto Nossa, eu errei aqui, mano Como que eu errei? Mano, eu não consigo nem pegar o poderzinho mais Aqui, aqui, aqui Ui Ah, velho Eu não errei Não, Lucas Você é muito marmota Tô em segundo Tô em segundo Tô em segundo São 8 voltas Caraca São 8 voltas, cara do céu Ai, bati Ah Sai, Lucas Ah Eu sou a Ferrari Do pneu branco Não Eu sou a Ferrari Do pneu branco Eu quero só ver agora se o compote vai ganhar com a Ferrari, velho Como você sai da culpa direitinho que eu não tô entendendo nada Eu sou acertei lindamente Qual que é o freio? Qual que é o freio? É pra trás Eu não faço ideia Uiiii Eu só tento ir mais devagar e seja o que for Ahhhh Passa aí Sai da minha frente, velho Hum, desvendo a curvinha loucamente Ih, acerteadinha Provavelmente eu tô aqui uma mina nadinha Eu tô em primeiro, hein, tô em primeiro, hein Não O quê? Tô em segundo A sociedade não me inveje Sociedade, eu estou invejando Ó Ai, vamos rodar Vamos rodar Com certeza Rodou Mano, quantos votos isso aqui é? Oito Tá, ok Muitas Mais do que deveria ter Vai, 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 vai Ih Tô em terceiro Sai, Spock Sai Nossa senhora A turma ali se rodou loucamente Um rodou o outro que o outro rodou um Mano, o Spock tá muito perto Ai, não Nossa, rodou todo mundo, linda Nossa, rodou todo mundo boa, galera Caramba, rodaram Estou em quarto lugar Para de rodar, carro maldito Primeiro 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 Não, meu Deus Eu vou terminar em último ainda Meu Deus Não, alguém me explodiu Meu Deus, eu caí pro oitavo Eu caí pro oitavo Simplesmente oitavo Vai Vai, fogão Deu um míssil Um míssil Sai, sai, sacanagem Sacanagem Ah, não Me rodaram na curva Salve Não, vou me rodar, velho Não, quem foi? Eu Quem foi a desgaranha? Não Primeiro Eu fui em terceiro Eu acho que eu treinei em quarto ou quinto Eu fiquei em quinto Meu Deus do céu Mano, eu terei boa parte da corrida, cara Isso é injusto Galera Que emoção Vamos ver o placar final Foi muito frenético, velho Foi muito frenético Meu coração não aguenta essas coisas Ai, ai, ai E a Dinha e o Luke Eles não tem uma competição pessoal Assim, nada Não, imagina Imagina Não, imagina Jamais Cadê o placar? Eu quero o placar Eu quero o placar Eu quero o placar, meu Deus É que falta sete segundos pra a corrida acabar Ainda pra quem não tem terminado Tem que terminar ali Eu acho que todo mundo terminou Mas tem uma pessoa que parece que não terminou ali Parada Ela encostou ali, ó Tá bugada Tá louco, tadinha Ah Vamos ver o placar, galera Agora não tem mais Vamos ver esse placar Gente, isso foi difícil Nossa, isso foi triste Cadê o placar? Nunca nem ver, estou com vergonha Aí, aí Que terceiro? Luke quinto Primeiro em quinto Eu fiquei em primeiro durante 10 segundos Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal dos 2 Marmotas E também deixar aquele gostei boladão, né Marmotinhas? É isso aí, gente Gostou? Deixa o like que ajuda demais Muito obrigado a todo mundo E valeu, Spock também pelo convite, meu querido É isso aí, galera Não esqueça de deixar o super like Porque ajuda bastante E um grande beijo Até uma próxima Então é isso Um forte abraço Falou!